Salve galera do canal Guerras Bleach, Marley na voz, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach Immortal Souls E hoje aqui pra estarmos falando sobre ela galera, sobre a Nemo, porque... Porque tem aí uma suspeita, na verdade já provada né, de que ela está com alguns defeitos no kit dela né No kit dela aí já tem alguns vídeos aí que ela tá com alguns defeitos, alguns bugs E aí a galera tá bem preocupada, porque aí esses bugs podem acabar trazendo prejuízos Ou que de alguma forma a personagem não entregue aquilo que está falando ali na passiva E muito disso em conta aí a Halibel de viagem, que muita gente esperava uma coisa, ela acabou não entregando Então a galera já tá aí um pouco assustada, com medo de que a Nemo não entregue aquilo que ela é proposta a fazer Mas antes da gente tomar qualquer, como é que eu posso falar, qualquer pensamento, antes da gente se confirmar 100% A gente tem que ter calma, tem que dar uma esperada Eu não sei se vocês se lembram aí, mas muitos vão se lembrar de que o Guin de verão ele veio com bugs galera Na época quando ele foi lançado né, no evento lá de verão Ele não roubava a fúria quando você colocava ele no suporte E tava uma coisa bem óbvia e tal Tanto que a galera descobriu rapidamente, aí já entrou em contato com a Oasis E eles consertaram o clã, consertaram o Guin, tanto que hoje é o Guin é um dos personagens mais top do jogo atualmente E sem dor de cabeça, bem safe mesmo, bem tranquilo Não tem um porquê ficar preocupado com isso É claro que é muito chato, não tô vindo aqui defender a empresa de jeito nenhum A Oasis direto pisa na bola com a gente Quando a gente viu um evento aí legalzinho, que é esse evento de Halloween no início Que eles souberam, de uma forma aí contraditória né Eles souberam fazer o mechã, sem fazer aí o mechã do evento Escondendo o evento Foi inteligente, porque aí acabou hypando mais A curiosidade de todo mundo Quando eles fazem algo interessante, eles vão dar rasteira na gente Trazendo a Nemo pro jogo com bugs E ser imperdoável, sinceramente Não tem condição, eles já tinham a previsão desse evento há muito tempo Então a Nemo já tinha saído a foto dela há uma cota também Então eles tiveram tempo aí de estar consertando e mexendo na personagem Não tem um porquê deles não terem entregado o personagem por completo Isso aí é indiscutível E clã, o que eu tenho a falar é que Apesar de tudo isso, apesar dessa falha da Oasis né Que parecia se tornar uma coisa padrão Vocês podem ficar tranquilos Por que Marley? Por que galera? Eles vão consertar, é óbvio Assim como foi com o Gin de verão Vão fazer aí com ele A qualquer momento Podem estar soltando uma nota aí de esclarecimento Pra estar consertando ela Eu não imagino que eles vão deixar a personagem com bugs Tem gente aí reclamando no vídeo no grupo do Whatsapp Reclamando aí que ela não tá curando quando ressuscita A passiva dela tá salvando da morte Sim Eu vi também muitas pessoas reclamando aí da questão De que ela não tá entregando A parte que foi prometida né Pela personagem, pelo menos quando a gente lia ali o kit dela Outra coisa também que tava acontecendo Foi em relação Foi em relação De que ela estaria dando fúria para os inimigos E aí como a gente sabe Todo mundo já leu aí a personagem Em nenhum momento se diz isso Em nenhum momento lá Diz que de alguma forma ela vai tá dando Mais fúria pros inimigos E também parece que tá com um problema Em relação às curandeiras As personagens de cura Que ela não consegue matar Ou efetuar Uma morte em cima dessas personagens Também assim Nada que a gente pode dizer De concreto neste momento Eu só tô mesmo soltando este vídeo Pra falar Tentar aí acalmar a galera aí Que estiver vendo esse vídeo Principalmente a galera aí do Do grupo, do canal Galera que tá acompanhando aí o hype da comunidade também Pra ficar tranquilo galera Brevemente aí com certeza Deve tá sendo corrigida a Nemo Lembrando que A personagem em si Não tem o que falar galera É uma personagem muito top Então pode ficar tranquilo Quem pegou ela aí Tá sentindo algum bug Ou quem tá se programando Pra pegar ela Já tem gente pensando em desistir De tá pegando a Nemo Pra vocês terem uma ideia Tem gente aí que já tá Com o pé atrás Poxa eu vou pegar a Nemo Também teve aí o Mazeski né galera No vídeo dele lá Viralizou aí A galera tá assistindo Ele dizendo que não ia investir mais Na Nemo Até que a Oasis Consertasse a personagem Daí mesmo que surgiu Uma revolta aí né Principalmente no Whatsapp A galera comentando muito sobre isso Porém Até ele deve saber né galera O Mazeski é um cara aí Top 1 global Ele sabe de que Não foi a primeira vez Que vê um personagem com bug Parece que É a primeira vez Que a Oasis lança um personagem com bug Não é a primeira vez No jogo Não é a primeira vez Que a empresa lança personagens De algum game deles Com bugs Então realmente aí Eu diria pra vocês Ficarem tranquilos E só aguardar Que a qualquer momento Eles devem tá soltando aí A atualização Pra corrigir a Nemo Bom clã é isso Eu assim espero Imagino que aconteça Desta forma Este aqui foi um vídeo Realmente bem curto Só pra gente deixar Isso aí bem esclarecido Não der mais é isso Vamos aí esperar Que ao decorrer do dia Pode tá saindo aí Essa notificação Da parte deles E vão tá saindo também Aqui novidades No canal Firmeza Clã Tamo junto Até a próxima E falou